Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 10 de julho, tem na pauta o pedido de providência do vereador Marcos Vigolo, que solicita que sejam instaladas placas de redução de velocidade a partir da Curva da Morte, reduzindo a velocidade gradativamente até chegar a 20 km por hora, na frente da Escola Vicentina de Sousa Bastos. O vereador Eduardo Sinchen solicita o pedido de informação sobre a iluminação pública e gastos de consumo com a energia elétrica dos prédios públicos. A bancada do Partido Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pizão Garcia, solicita que seja encaminhada ao ERGS de TAPES, moção de louvor pelos revelantes serviços prestados em seus 16 anos de existência, especialmente pelos 13 anos no município de TAPES. A gestão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto